Um adolescente de 12 anos foi detido por cometer ato análogo à agressão em governador Valadares. É, segundo a Polícia Militar, o jovem agrediu duas profissionais de educação e dois policiais durante o atendimento... Ele agrediu os policiais também? É, eu, hein? O que é isso? Um adolescente? Deixa eu ler de novo aqui. Volta aí pra mim. Não. Um adolescente de 12 anos foi detido... 12 anos? É. Aí, deixa eu ver. Segundo a Polícia, ele agrediu duas profissionais de educação e dois policiais durante o atendimento da ocorrência. Misericórdia. Ó, Ivan, 12 anos? Tá certinho, Nicomedes. Você não viu errado aí. São 12 anos de idade. E veja bem, este caso aconteceu em uma escola estadual aqui de governador Valadares. A vice-diretora disse que foi agredida com socos no rosto e também teve a cabeça batida contra a parede várias vezes. Já a professora relatou que foi agredida com socos no abdômen e também nos braços. Sabe o motivo desta injusta agressão, Nicomedes? Uso do aparelho telefônico na sala de aula. O aluno, segundo o bolejinho de ocorrência, fazia esse uso, o que não é permitido. Ao ser questionado, né, pelas profissionais da educação, ele ficou enfurecido e partiu para a agressão. A mãe desse rapaz disse aos policiais que ele faz uso de remédios controlados, mas que ela não faz com que ele se medique todos os dias. Foi preciso uma equipe do SAMU ser acionada para medicar este adolescente de 12 anos de idade. Ele precisou ser algemado, Nicomedes, uma vez que acabou agredindo os policiais militares, um com um soco no olho e o outro com vários socos na perna. Aliás, chutes na perna. Agora, tem um trecho do boletim de ocorrência que eu quero passar aqui de maneira integral, Nico, para você e para quem acompanha o Balanço Geral. Abre aspas. A genitora do menor, no caso o genitor é a mãe, ao invés de tentar acalmar o filho, colocava-o contra os militares e professores que estavam no local. Ela filmava o menor algemado e enviava os vídeos aparentes, com dizeres que incitavam ainda mais o quadro de agressividade do menor. Fecha aspas. Ela também precisou ser contida, por um momento ficou algemada durante a ocorrência. Este adolescente de 12 anos de idade foi apreendido. Nico, eu volto com você. É, Ivan, e o problema todo, né, essa ocorrência, ela tem um desdobramento diferente, né, ela tem uma origem até diferente. É, porque me assustou a questão da idade de 12 anos, mas, ao que tudo indica, como você narrou, pelo menos o que está na ocorrência, né, e a palavra do policial, representando o Estado, tem fé pública, então aí consta que é alguém que tem uso de medicamento. Significa que existe um diagnóstico a respeito de alguma situação de saúde, até de tormento, e esse remédio, então, visa controlar o metabolismo dessa criança. É criança, é um adolescente de 12 anos, para que ele não tenha esse ataque, né, porque é uma crise isso. E aí, quando tem a vontade contrariada, isso manifesta, né, se manifesta. E a agressividade foi ficando cada vez mais intensa. Agrediu a vice-diretora, a professora, agrediu o policial. Quer dizer, 12 anos, ainda tem que ser algemado, olha só. Imagina, estou tentando imaginar a cena aqui. Como é que estava o nível de violência, né? Aí, o problema aí é quando você fala, Ivan. Aí, pega o celular e começa a filmar. Era para ajudar, né? Ah, não, ouvir um relato desse é triste. A mamãe está vendo aquela cena terrível? Tem que auxiliar, né? Ah, tem que chegar para auxiliar. Não é chegar para colocar a pilha, como diz no jargão popular, né? É, vamos aguardar o desdobramento disso aí. Isso aí vai ter desdobramento. Pode ficar de olho aí, Ivan. Conselho Tutelar, já que você falou que é a escola estadual, a superintendência regional de ensino tem que chegar junto para ver o que está acontecendo nessa escola e fazer o acompanhamento aí. É, com certeza, com certeza. Obrigado, Ivan Duarte.